Oi, pessoal! Na aula de hoje, vamos trabalhar esse suplá natalino em crochê. Um modelo super bacana, que vai deixar a sua mesa de Natal bem bonita e bem sofisticada. Bem, confira seguir a lista de materiais e vamos dar início à aula. E antes de conferir a lista, eu gostaria de convidar a todos que já curtem os vídeos da professora Simone no YouTube, pra se inscreverem aqui no canal. Assim, você fica por dentro de todos os vídeos que eu posto. Não se esqueça de ativar o sininho pra receber todas as notificações e deixar o seu joinha aí embaixo no vídeo. Pra trabalhar o suplá, eu vou usar o Maxcolor Brilho. O brilho, ele é bem no tom do fio, que deixa mais sofisticado ainda o nosso suplá. Com um novelo, eu faço dois suplás. Vou usar também agulha para crochê número 3,5. E toda a coleção do Barroco Brilho, como tudo que você precisa pra confeccionar as suas peças, você encontra na loja Mega Armarinho. Eu vou deixar pra vocês aí em cima no vídeo, o link do Mega Armarinho, pra que você visite a loja e confira todas as novidades. Afinal, o Mega Armarinho é o seu armarinho virtual, onde você compra e recebe aí na sua casa com total rapidez e segurança. Agora sim, vamos dar início à aula. Pra trabalhar o suplá, eu inicio com cinco correntinhas, fechando com um baixíssimo ou com um anelzinho mágico. Pra trabalhar o anelzinho mágico, eu deixo a ponta que eu não vou usar de frente pra mim, dou uma volta completa nos dois dedos e puxo esse fiozinho por dentro dessa argolinha, por dentro dessa volta. Solto e faço três correntinhas, que eu conto como ponto alto e duas pra vira, cinco correntes no total. Faço um ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto, duas correntinhas. Até completar oito pontos altos, lembrando que essas correntinhas iniciais eu já conto como um ponto. Então, aqui eu tenho um, dois, três, trabalho até completar oito. Completei os oito pontos, já fiz duas correntinhas, agora eu fecho o anelzinho, esse fiozinho eu arremato no final, conto uma, duas, três e fecho com um ponto baixíssimo. Tenho aqui a primeira carreira já finalizada. Trabalho aqui um ponto baixíssimo, ficando dentro do primeiro espaço. Faço quatro correntinhas, que eu conto como primeiro ponto alto, duas laçadas na agulha e trabalho o ponto alto duplo. Duas laçadas na agulha, novamente, mais um ponto alto duplo. Até completar cinco pontos altos duplos, trabalhados aqui dentro do espaço de correntinhas. Depois que eu completei os cinco, já contando as correntinhas como um, eu faço duas correntes e no próximo intervalo, novamente, cinco pontos altos duplos. Finalizando cinco, duas correntes, venho no próximo intervalo e faço mais cinco. Cinco pontos altos duplos em cada intervalo de correntinhas, separados por duas correntes no total. Carreira finalizada, agora eu venho, trabalho quatro correntinhas e venho fazendo um ponto alto duplo pra cada ponto alto duplo de base. Chegando no último ponto, no quinto ponto, eu volto e faço mais um ponto alto duplo. Então, fiquei com seis pontos altos duplos no total. Duas correntinhas e mais uma vez, trabalho ponto alto duplo sobre ponto alto duplo e chegando no último ponto, eu faço o aumento. Dois pontos no mesmo ponto de base. Finalizei a carreira, uma, duas, três carreiras. Então, a terceira eu terminei e eu já fiz a quarta. A terceira carreira, ficamos com seis pontos e a quarta com sete pontos, pois fiz um pra cada ponto de base e no final, novamente, coloquei os dois juntos. Então, tenho aqui já essa parte finalizada, as quatro primeiras carreiras. Agora, eu venho com um ponto baixíssimo em cima do segundo ponto do sete, subo três correntinhas. Duas laçadinhas na agulha e eu faço só uma parte do ponto alto duplo. Então, eu tiro as duas primeiras e depois mais duas laçadas, deixo na agulha. Duas laçadinhas, tiro duas, tiro duas, deixo a terceira na agulha. Duas laçadinhas, tiro duas, tiro duas. E dessa forma eu trabalho até completar cinco pontos na agulha. Um, dois, três, quatro, cinco. Fecho todos de uma única vez, faço uma, duas, três, quatro correntinhas. E aqui nesse espaço de corrente da correntinha de base, eu trabalho cinco pontos altos duplos. Um, dois, três, quatro, e cinco. Faço as quatro correntinhas, pulo o primeiro ponto, venho no segundo, tiro duas, tiro duas e deixo na agulha. E sigo dessa forma até completar os cinco pontos na agulha pra fecharmos os cinco juntos. Tenho cinco, fecho todos de uma única vez. Faço quatro correntinhas e repito o mesmo processo. Aqui dentro do espaço, eu trabalho cinco pontos altos duplos, igual fizemos aqui. Então, dessa forma, eu trabalho até chegar ao final da carreira. Cheguei ao final da carreira, inicio a próxima fazendo oito correntes. Quatro pro ponto alto duplo e quatro pra vira. Depois disso, eu tenho aqui o bloco com cinco pontos altos duplos. Eu faço um ponto no primeiro, volto novamente aqui no primeiro e faço mais um ponto alto duplo. Então, dois pontos no primeiro e depois trabalho ponto sobre ponto até chegar ao último ponto do bloco. Chegando aqui no último ponto, eu já fiz um ponto, volto novamente e faço mais um ponto alto duplo. Então, fiquei com um bloco com sete pontos altos duplos, dois juntos no início e dois no final do bloco. Agora, eu faço uma, duas, três, quatro correntinhas de separação, duas laçadinhas na agulha e eu prendo aqui fazendo um ponto alto duplo onde eu prendi os cinco pontos juntos na carreira de base. Fiz um duplo, faço quatro correntinhas e repito o mesmo processo, fazendo o bloco com sete pontos altos duplos. Carreira finalizada. Agora, trabalho uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, prendo no primeiro ponto do bloco com um ponto baixo. Cinco correntinhas, pulo o primeiro, segundo, terceiro e no quarto ponto prendo um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas e no último ponto prendo um ponto baixo. Cinco correntes e prendo sobre o ponto de base. Cinco correntes e inicio novamente aqui no quarto ponto, no último ponto. Sempre prendendo com um ponto baixo e fazendo as cinco correntinhas. Já finalizei a carreira, agora eu venho caminhando com pontos baixíssimos até chegar ao terceiro ponto de base. Chegando aqui no terceiro ponto, na terceira correntinha da argola, eu trabalho uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas, prendo na próxima. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas, prendo na próxima argola, sempre prendendo com um ponto baixo e fazendo as seis correntinhas. Mais uma vez, até circular toda a carreira. Finalizei a carreira de argolinhas, agora vamos pra carreira do barradinho, a carreira de acabamento. Então, eu venho caminhando... ...até chegar aqui na terceira correntinha. Passo a agulha pela argola e faço um ponto baixo. Venho na próxima argola e trabalho um, dois, três, quatro, cinco pontos altos. Faço três correntinhas e fecho com baixíssimo, formando um picô. Cinco correntinhas, fecho no mesmo ponto com baixíssimo, formando um picô. Faço três correntinhas e fecho no mesmo ponto, formando mais um picô. Um picô com três, um com cinco e um com três correntinhas, todos fechados com um ponto baixíssimo. Faço novamente cinco pontos altos ainda dentro da mesma argola. Fiz os cinco, venho na próxima argola, prendo um ponto baixo. Na próxima argola, inicio novamente o barradinho. Então, uma argola eu faço o bico, na próxima eu prendo. Um eu faço o bico, barradinho, na próxima eu prendo um ponto baixo. Trabalho dessa forma até circular toda a carreira. Já dei a volta fazendo o barradinho de acabamento. Agora, aqui eu já cortei o fio, puxo esse fio pro avesso. Passo dentro de uma laçadinha, formo uma nova laçada e passo o fio. Depois, eu levo por dentro de várias laçadinhas do ponto. Dou mais uma laçadinha e levo por dentro novamente de mais algumas laçadinhas do ponto. Depois, aqui eu corto e passo um pinguinho de cola pano. E dessa forma, finalizamos a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!